A silagem é uma alternativa para os produtores alimentarem o gado nos períodos em que a forragem não é abundante. O dia de campo sobre silagem do capim-elefante BRS Curumi, realizado pela Embrapa em parceria com a Emater, serviu para explicar um pouco mais sobre esse processo aos produtores. O dia de campo foi realizado na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa, no Capão do Leão. Participaram cerca de 40 técnicos da Emater da região sul do estado. E a atividade teve início com a apresentação dos principais resultados do capim-elefante-anão BRS Curumi, variedade que se destaca quando o assunto é a produção de silagem. Um excelente diferencial dele é que ele, mesmo com o passar do tempo, ele não perde qualidade rapidamente. Ele mantém muito a qualidade e o valor nutritivo dele, o que permite ao produtor, então, uma maior janela, digamos assim, de utilização do material. Segundo o pesquisador, os capim-elefantes não costumam ser adequados para a produção de silagem. Mas a BRS Curumi é diferente e apresenta características que podem proporcionar silagem de boa qualidade. Para a silagem é muito comum, quando o material chega no ponto de se fazer a silagem, pega uma semana de chuvas, por exemplo, e quando passa aquela semana o material já perdeu qualidade. No caso do Curumi, existe uma tolerância muito grande, então a janela de colheita dele é muito maior do que de outras espécies de capim. Com isso, se cria uma facilidade muito grande para o manejo dele, tanto no pastejo, quanto na ensilagem. O dia de campo de silagem do capim-elefante BRS Curumi é só mais uma demonstração de como a tecnologia em campo pode auxiliar os produtores. Eu estou com o analista de transferência de tecnologia Sérgio Bender e de que forma essa tecnologia sai da Embrapa e chega ao campo, Sérgio? Bom, inicialmente a gente teve uma demanda por parte da Emater com relação a outras formas de conservação de alimentos. E a gente sabe que a silagem é bastante utilizada. Tradicionalmente se utiliza a silagem de milho, mas em função dos custos que está apresentando hoje, o pessoal da Emater procurou a Embrapa e a estratégia que a gente utilizou foi essa, de reunir os técnicos da Emater, de cinco regionais do estado, onde eles puderam então debater, discutir e avaliar a realização desse dia de campo através da silagem do capim-elefante. Apesar dessa espécie de capim-elefante ser mais indicada para o uso forrageiro, uma pesquisa realizada na Embrapa tem demonstrado potencial para a produção de silagem. Por isso, na parte da tarde, os técnicos foram capacitados com relação a este processo. Foram abordados passos importantes para o processo da ensilagem, desde como deve ser realizada a colheita até a forma correta de armazenagem para um maior aproveitamento desse material. O plantio da BRS Curumi pode ser realizado durante toda a primavera até a chegada do outono, desde que o produtor fique de olho nas geadas e realize um bom preparo do solo para receber as mudas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto